Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, o assunto de hoje é maravilhoso é pra gente que gosta de fazer a unha em casa quer ter uma unha diferente adora unha decorada mas não leva o menor jeito pra isso sabem como que é? eu sou totalmente desastrada e não consigo ficar ali desenhando bababababababababando meus unhos se você também é assim mas adora ter uma unha diferente o vídeo é especialmente pra você fica aí e confere tudinho que é muito, muito fácil então vem comigo pra fazer então essas unhas nós só vamos precisar de tampinha e esmalte da sua preferência eu vou utilizar essa fita líquida da Magalha Adesivos pra não fazer tanta lambuzeira porque isso aqui vira uma colinha então é mais fácil pra gente retirar o esmalte que cair aqui então pode exagerar mesmo se você não tem isso aqui dá pra colocar um pouquinho de cola que vai facilitar a emoção do esmalte então exagera porque a gente vai pingar faz bastante sujeira mas o resultado é maravilhoso e vale muito a pena ele tipo se solta vira uma colinha mesmo então agora vamos pro nosso próximo passo o nosso próximo passo e a parte mais divertida nós vamos pegar uma tampinha com a pontinha do esmalte o pincelzinho do esmalte a gente vai preencher esse buraquinho da tampinha e aí a gente posiciona o dedo e assopra faz isso várias vezes eu vou utilizar outras cores aqui tem um roxinho e o amarelo também vocês podem fazer a combinação de cor que vocês quiserem só é legal a gente trocar a tampinha então todas as cores escuras a gente utiliza uma tampinha e as cores claras a gente utiliza outra tampinha que é pra não manchar agora com o auxílio de uma pinça eu vou puxar essa colinha aqui dessa fita líquida mágica que ela vai tirar todas as bordinhas olha que maravilha gente ela vai tirar todas as bordinhas que ficaram da nossa obra de arte agora a gente finaliza com uma base em color e um óleo secante pro trabalho ficar perfeito e aí meus amores vocês viram como é muito fácil ter uma unha única uma unha personalizada e esse jeitinho dá pra fazer em todas as unhas como eu fiz ou então aquela filha única as irmãs gêmeas que ficam assim maravilhosas também eu tô fita que você não tem aí na tua casa esmalte uma tampinha de caneta todo mundo tem né então faça a unha aí pro final de semana que é muito lindo e é super diferente tá bom? se você gostou então deixa o seu likezinho que é pra eu saber que você gosta desse tipo de dica de unha de beleza que é pra trazer mais unhas fáceis porque tu sabe né eu não levo o menor jeito com os esmaltes então eu sempre vou trazer as coisas mais fáceis do mundo pra facilitar a minha vida e a de vocês também então deixa o seu likezinho que é muito muito importante pra mim te inscreve no meu canal que tá aqui embaixo tá bom? não vai doer nada eu prometo então deixa o likezinho e te inscreve no meu canal e beijo bem gostosinho na pontinha do nariz e outro no coração e até o próximo vídeo tchau tchau